Muito bem, muito boa noite, muito boa noite a todos. Vamos iniciar os trabalhos, começando por agradecer naturalmente a presença de todos, que o facto de optarem por vir até aqui, que é um espaço muito simpático, numa sexta-feira à noite, e começo por agradecer a presença do professor Manuel Turado. Efetivamente, é um privilégio tê-lo em valor e dar-lhe os parabéns pelo facto de conseguir ter a coragem de aceitar o convite sem saber ao que vinha e mais do que isso ser o primeiro convidado destas tertúlias que o grande conversa e que muito nos honra, em nome do Dr. Vidal Expresso, agradecer a sua presença. Como sabem, hoje vamos contar com o professor Manuel Turado, no dia 1 de julho com o Walter Loro e em outubro com a Joana Cadete Pires, que são três pessoas com percursos e contextos totalmente distintos e o objetivo é exatamente esse, este ciclo. Damos-lhe o nome de Nulimear, porque vamos aqui tentar proporcionar a oportunidade de contactarmos, de conversarmos com pessoas que muitas vezes estão ausentes do nosso cotidiano e se calhar não deveria ser assim, mas provavelmente será, pelo menos com grande parte de nós. E então, a Joana Cadete Pires é uma ativista LGBT, o Walter Loro é um músico, mas um músico independente de ir da música, mas que não está ligado a nenhuma grande editora e temos connosco o professor Manuel Turado, que é um professor de filosofia e que tem sempre esta grande capacidade, esta grande qualidade de nos fazer pensar, de fazer questionar algumas das coisas que temos por certas e acho que vamos todos ficar a ganhar com o facto de podermos ouvir. Numa apresentação muito breve, que não diz quase nada do muito que é o professor Manuel Curado, eu apresentava dizendo que é professor de filosofia na Universidade de Domínio, nomeadamente nas áreas de filosofia antiga e filosofia em Portugal. É também auditor de defesa nacional e é também detentor do curso de alta direção para a administração pública. É doutor subsaliente e cumulado pela Universidade de Salamanca e também mestre em filosofia pela Universidade Nova de Lisboa. Proferiu mais de 250 conferências em muitos países, desde Moscovo até Brasília e foi professor de Erasmus em Pádua, Itália. É autor de vários livros, incluindo a primeira edição crítica de um manuscrito setecentista, escrito por um fellow da Royal Society of London, o médico português Dr. Isaac Sequeira Samuda. Ao lado das atividades filosóficas, tem o gosto literário de promover a edição de clássicos da língua portuguesa, como Dom Francisco Manuel de Melo, Teixeira de Firoz e João da Rocha, que teve uma oportunidade muito recente e que muito agradeço a fazer aqui também, aqui que muito agradeço, edições muito, muito bem conseguidas, aqui depois para quem quiser ver, temos aqui uma antologia que foi no centenário da morte de João da Rocha e uma obra Angústias de João da Rocha em emissão crítica pelo professor Manuel de Curado. E mais uma coisa, muito obrigada. Porque, isto porque vislumbra neles, ou seja, clássico da língua portuguesa, sinais de uma sabedoria perene. Reeditou a memória sobre um projeto de pasigrafia do contraalmirante José Maria Dantas Pereira, tendo promovido desde os anos 90 o conhecimento deste pioneiro da utopia da língua perfeita e da tradução automática universal. Reeditou as obras de psicologia filosófica e lógica de Edmundo Corvelo, bem como os seus inéditos em colaboração. Pertenceu a várias comissões de ética e fixou o seu pensamento bioético no livro Saúde e Saibor Descuidar na Era Biotecnológica. É, de facto, um privilégio hoje de ter connosco o professor Manuel de Curado para que me façam um salvo de palmas. Ainda não disse nada e já estou a ser aplaudido. Queridos amigos, estou muito feliz por estar nesta terra que não conhecia, agradeço aos proprietários deste espaço bonito, que é o Soutor, o dia que a gente me convite era vir dizer qualquer coisa. Fui apresentado associando-se o meu nome a um estranho verbo que estraga as sextas-feiras à noite. Qual era o verbo? Qual era o verbo? Era o verbo pensar. Ele não quer estragar após a sexta-feira, mas a minha vida é evitar pensar as coisas bem. preparem isto para vocês. Eu preciso descrever para pensar bem. Tenho isto a dizer-vos. Depois podemos conversar. Mas agora é este assunto que eu tentei colocar no papel. O que é que está aqui? O que é que está isto? Diz amigos, estive na capital da Finlândia em 2015. não é Valongo, é o país do Norte, Finlândia. Como ia participar numa comissão de ética, os organizadores locais instalaram-me num hotel muito bom. Quando cheguei ao hotel, só pensava em tomar um banho revigorante. Depois de mudar de aviões em Frankfurt, eu estava desesperado por um banho. Queridos amigos, abri a porta da casa de banho cheio de desejo de um banho finlandês. Todavia, olhei para a bonita casa de banho, mas não compreendi como poderia tomar banho. Olhei para todos os lados, mas a casa de banho não tinha o que me parecia imprescindível para se tomar banho. O que é, Manuel, o que é? É isto, uma banheira. Fiquei a olhar para tudo aquilo sem saber o que fazer. Quando estamos num país estrangeiro, temos sempre de antecipar o imprevisto. Eu tinha estudado a Finlândia. Muitas coisas podem acontecer, mas ninguém me tinha dito que haveria um problema da Finlândia com as banheiras. Aliás, quando eu pensava no país, vinha-me ao espírito o quê? Quando pensamos em Finlândia, sauna. Banho depois da sauna. Eu pensei, deve ser o melhor para a gente para se tomar banho. Mas estava enganado. Ou banheira, ou polibã, ou algum sítio para tomar banho. Quando pensava no país, eram coisas evidentes. claro que o país tem essas coisas evidentes. Estes depois, naquele hotel luxuoso no centro de Helsínquia, muitos minutos a investigar a casa de banho. E como não resolvi o problema, talvez por ser muito limitado, eu não conseguia resolver o problema, tive de me vestir novamente, descer até a recepção do hotel e perguntar como é que poderia tomar banho. Foi muito embaraçoso para mim. As senhoras, se eu tivesse encontrado na recepção do hotel homens, seria mais fácil. Encontrei senhoras. As senhoras que estavam na recepção olharam para mim como se eu fosse uma extraterrestre. ao início da conversa, elas não compreenderam muito bem o que é que eu desejava. Talvez porque nenhum cliente anteriormente lhes tenha dito que queria tomar banho no hotel sem saber por onde é que deseia começar a tomar banho. Quando as senhoras finlandesas finalmente compreenderam que eu apenas queria a localização do sítio onde poderia tomar banho responderam-me de vergarinho que cada quarto tem uma casa de banho e que os banhos se tomam nessas casas de banho. Queridos amigos de Valorio, foi a minha vez de não as compreender. Eu disse-lhes que tinha estado na casa de banho mas que havia um problema fundamental na casa de banho do meu quarto e sugeri que talvez fosse melhor mudar de quarto. Perguntaram as senhoras finlandesas qual era esse e elas citaram as minhas palavras qual era esse problema fundamental. Eu disse-lhes o problema fundamental é o facto de eu não conseguir tomar banho. Elas disseram-me que eu deveria tomar o meu banho no meu quarto. e quando eu percebi finalmente que não se tratava do velho sistema português de tomar banho num quarto de banho fora do quarto de dormir e eu disse-lhes que não sabia como tomar banho naquelas condições. Fui muito mal interpretada. Porque as senhoras pensaram que eu estaria a solicitar lições personalizadas sobre como se toma banho. Vendo as coisas muito mal deparadas para mim porque uma má interpretação queridos amigos pode pôr-vos em apuros eu lá consegui dizer que eu não estava interessado em lições sobre a forma de tomar banho. Eu só estava interessado em algo mais simples ligar a água pôr as coisas a funcionar. a minha cara de português desesperado deve ter transmitido mais seriedade do que as minhas palavras em inglês. Duas senhoras porque uma só seria muito estranho duas senhoras subiram comigo ao quarto e mostraram-me como poderia tomar banho na minha casa de banhos. Queridos amigos do Fábio foi uma revelação para mim. toda a casa de banho era uma enorme banheira. Em Portugal as banheiras estão dentro das casas de banho mas na Finlândia as próprias casas de banho já são as banheiras. A água sai das paredes há um sistema no chão que impede a acumulação da água e no final temos uma vassoura especial para nós próprios empurrar-vos algum restinho de água que ainda tenha ficado no chão. As senhoras saíram do quarto. Eu pude finalmente tomar o meu banho mas queridos amigos estamos aqui só nos desenrolou. Aquele banho não me soube a nada. Senti-me estranho. Senti-me num para usar o belo título que o doutor Daniel encontrou por este ciclo. Senti-me num. eu quero a palavra certa não quero uma palavra só para encher o ar de palavras eu quero a palavra certa. Senti-me num soutor limiar perturbador. Porque como a casa de banho era finlandesa e é um país grande muito maior que Portugal a experiência de tomar banho num sítio tão grande recebendo os jatos de água das paredes parece que bloqueou todo o meu pensamento. Foi um banho agradável não tenho dúvidas sobre isso mas não me senti confortável. A perplexidade inicial a experiência de ser mal interpretado o abalo causado pela violação das expectativas daquela irritaçãozinha que procuramos sempre cometer. A irritação qual é a irritação Manuel? A irritação de encontrar surpresas num dos atos mais triviais da humanidade. Quando é um ato trivial é tomar banho. Tantas coisas se passaram naqueles segundos em Alcíquio que fizeram nascer em mim uma sensação de a palavra certa que cabe para aquilo que se passou. há uma palavra longa fria ninguém vai amar o diabo da palavra é a palavra irrealidade eu senti irreal o que parecia terra sólida quando batemos com os pés no chão parece que a terra resiste é sólida atenuou-se um pouco e durante uns minutos que me fizeram sentir que não estava na realidade sólida mas numa realidade mais plástica e sobretudo foram os segundos em que eu senti que não podia confiar na realidade esta sensação durou pouco certamente porque logo de seguida as forças que garantem a estabilidade da nossa vida cotidiana tomaram o controle da situação o banho no final já pareceu um banho igual a tantos outros que tomei na vida e no dia seguinte ao conversar com os colegas da comissão de ética falei-lhes da minha surpresa por não existirem banheiras nas casas de banho da filândia mas acho sr. doutor que só consegui prejudicar a minha imagem junto desses colegas estrangeiros é possível que isto foi em 2015 que 7 anos depois alguns desses colegas estrangeiros ainda pensem por vezes no que diabo queria dizer aquele português com a história do estranho desaparecimento das banheiras na filândia só consegui simpatia junto de um médico francês que me disse que no país dele o assunto das banheiras estava em mudança eu sabia ainda o que é uma banheira mas disse-me que conhecia muitas casas de banho já sem banheiras inclusive por razões de segurança para as pessoas de idade satisfeito com o facto de ter encontrado pelo menos uma pessoa que cumpri e deu a minha situação voltei ao meu país que tanto o amo com um souvenir estrangeiro muito interessante as senhoras e os senhores turistas quando vão ao estrangeiro trazem souvenirs eu trouxe na filândia um souvenir muito especial qual é Emmanuel é este eu trouxe um truque fascinante foi o meu souvenir dessa terra do norte qual foi o souvenir que eu trouxe a filândia trouxe o assunto do nosso sou turista é para si do nosso grande conversa trouxe o limiar em Helsínquia durante uns segundos não soube muito bem o que era real esta situação não era totalmente noza para mim mas nunca dominei a técnicazinha para reunir aqueles segundos de sensações estranhas de realidade para para o que disse o grande escritor francês Céline um dia abriu a janela do seu escritório e disse congelem-nos todos ele queria congelar a vida eu às vezes penso se nós conseguíssemos congelar não diga vida mas uns segundos seria maravilhoso por exemplo aqueles segundos é intenso prazer que nós temos podíamos dizer a Deus por favor congela congel eu quero viver o resto da vida a sentir isto só sentir durante uns segundos seria maravilhoso ou aqueles meninos estranhos em que temos uma boa ideia e eu me sinto como uma criança no centro do mundo mas eu tenho uma boa ideia eu gostava de ter o telemóvel de Deus olha congela isto também eu quero viver o resto da vida assim eu pensei eu naquele quarto de um hotel rico da Finlândia ou valia o momento em que me seria irreal porque coisas evidentes as casas de banho têm banheiras na minha cabeça portuguesa era isso que estava cheguei lá e as pessoas tinham outra cabeça as coisas eram diferentes coisas revolucionárias não coisas triviais do quotidiano eu não os consegui compreender e eles não compreenderam a minha surpresa se fosse possível congelar aqueles segundos em que as coisas não estão garantidas em que tudo parece que pode ser diferente seria precioso se alguém tiver o telemóvel de Deus diga-me o que está bem qual é o assunto já o disse esta reunião mas o que é que poderíamos fazer poderíamos tentar estudar essa sensação de realidade poderíamos tentar congelar esses instantes tentando juntar os poucos segundos de cada uma dessas experiências para tirem é quase um sonho para passar um dia inteiro a experienciar isso já repararam naqueles momentos da felicidade em que alguém nos diz uma palavra simpática e nós se conseguíssemos viver um dia inteiro a sentir isso seria precioso o que é que eu teria conseguido num dia inteiro se conseguisse que aqueles segundos em auxílio passassem 24 horas conseguiria o que não é ser feliz é outra coisa é é é uma outra experiência humana deixem tentar expressar do meu ponto de vista seria incrível que dominássemos a arte de transformar como se fosse uma autoimunia transformar o que em que transformar o trivial no surpreendente intelectualmente suspeito que cada um de nós está rodeado pelo palavra com maiúscula pelo mistério mas as forças do hábito são tão poderosas que raramente vírgula se de tudo alguma vez vírgula conseguimos atenuá-las em Helsínquia uma cidade que não está no nosso coração de portugueses outra gestão Paris está Helsínquia não está em Helsínquia percebi que este é um assunto que sempre me tinha interessado como é que eu poderei descrever em palavras simples talvez assim queridos amigos quando tropeçamos involuntariamente numa situação em que as forças que constroem a realidade se atenuam captamos de imediato uma energia de que não estávamos à espera é essa energia que me interessa parece que irrompe parece o quê qual será a analogia mais acertada eu sou de uma cidade do litoral para mim a melhor hora do dia é quando a brisa do final da tarde me beija o rosto eu direi será que qualquer coisa semelhante a essa brisa do final da tarde é isso que eu queria parece que irrompe nessa altura a melhor brisa que alguma vez experienciamos como filósofo modesto irrelevante e patético não consigo imaginar que este tipo de coisas se passa apenas comigo o que fez com que porque tenho esta vida de gostar de estudar e investigar sempre tenha estudado um dos grupos mais estranhos da humanidade como se chama o grupo Manuel tens que nos dizer é a pergunta que está na vossa cabeça eu gostaria de responder não tenho nome próprio mas eu denomino esse grupo de qual será a designação sempre colecionadores de anomalias na ordem do mundo há pessoas que colecionam automóveis há pessoas que colecionam propriedades há pessoas que colecionam livros há pessoas que colecionam cavalos e há um estranho grupo de pessoas que colecionam anomalias na ordem do mundo coisas que acontecem que não deviam acontecer são colecionadores deste material estranho toda a nossa ciência e tecnologia estão baseadas no pressuposto de que os fenómenos se podem repetir uma experiência científica feita aqui em Valongo poderá ser repetida no Canadá e no Japão porquê? porque a verdade nunca é local é sempre universal ora quer dizer os eventos que acontecem apenas uma vez sem haver modo de os repetir precisam de colecionadores precisam de investigadores apaixonados o modelo perfeito desta atitude é talvez um senhor norte-americano que viveu na cidade de Nova Iorque chamado Charles Ford que todos os dias ia à biblioteca pública de Nova Iorque e dizia uns jornais esfolhava os jornais e em bocadinhos de papel fazia umas fichinhas de leitura por exemplo via num jornal lá da província norte-americana há uma semana choveram peixes no estado de Michigan ele fazia um apontamento outro dia choveu uma chuva vermelha no Wisconsin ele fazia um apontamento e colocava as fichinhas em caixas de sapato porque ele era pobre colecionador de eventos raros ninguém neste mundo pode dizer eu vou encomendar uma chuva de peixe ou eu vou encomendar uma chuva vermelha ou alguma coisa rara mas estas coisas acontecem sempre parece um assunto muito norte-americano e muito estrangeiro e na terra em que temos os pés não existem pessoas também interessadas nisso que acontece muitas raras vezes colecionadores de eventos anómalos claro que há o modelo perfeito disse eu é este norte-americano mas eu procurei equivalentes na cultura do país que eu amo que é este e fiquei feliz por eles sempre terem existido mesmo que ninguém os conheça para além dos ratos recordam um padre ao garvio do século XIX de nome José António Conceição Vieira que no incrível do século XIX entreteve-se a procurar os sinais mais raros das coisas que existem no mundo apenas um exemplo uns 30 anos antes de Fátima ter acontecido em 1917 o senhor padre Conceição Vieira encontrou uma senhora espanhola que vivia no seu país que lhe disse que Nossa Senhora iria aparecer no centro de Portugal fiquei-lhe a pensar mas como é que essa senhora espanhola sabia que vou dizer em francês Notre Dame iria aparecer no centro de Portugal precisamente em Fátima quando Fátima nem sequer existia na altura como é que estas coisas acontecem e já agora como é que o senhor padre Alguerfim e o Conceição Vieira se cruzou com a senhora espanhola como é que estas coisas acontecem digamos se eu quiser comprar um objeto caro ou ao norte shopping e compro um objeto caro mas eu quero comprar este tipo de coisas onde é que eu posso comprar isto porque é que isto não acontece a mim eu gostava de ser como o senhor padre Alguerfim mas não foi apenas ele tantos outros outros investigadores colecionaram eventos raros ligados a partes do nosso país e são tantos são tantos os sacerdotes por exemplo que investigaram os eventos que parecem milagrosos a igreja católica sempre teve investigadores desse tipo o Jorge Cardoso que em 1656 publicou o estiológico lusitano o Frei Agostino de Santa Maria publicou uma obra em vários volumes sobre as aparições marianas o Santuário Mariano em 1717 e até o especialista na história da nossa capital o Gustavo Marcos Sequeira reuniu coisas espantosas que se passaram em Lisboa e então hoje do ano em que temos um elevado privilégio de viver muitas pessoas se dedicam a recolher os sinais os sinais modissémbros porque eles desaparecem logo a seguir do que vai acontecendo de forma rara como modestíssimo império todas estas coisas me interessam muito não se trata de curiosidade ansiosa eu não dou para o peditório das curiosidades ansiosas quando procuro qualquer coisa eu quero chegar ao âmbito do assunto ao coração do assunto para que perder tempo com outras coisas não é curiosidade para ocupar o meu tempo há pessoas que fazem coleções sem qualquer interesse este assunto é muito importante porquê Emmanuel porquê que este assunto é importante porque eles estão a ouvir a resposta porque nos leva a pensar na maior aventura que nos aconteceu e a maior aventura que nos aconteceu não é é estarmos vivos não há espetáculo que possa rivalizar o mistério de 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 estar vivo sou talvez o maior pessimista queridos amigos que vocês já conheceram na vida não espero nada nunca espero sempre que o pior não há olho para a vida de forma muito negra mas sendo talvez o maior pessimista que se cruzou com as nossas vidas tenho a ideia de que o único bálsamo para o meu pessimismo é a sensação de que todas as minhas certezas poderão estar erradas porque algo que não consigo pensar de tudo se vai manifestando ao dompedativo vai-se manifestando e sempre que isso acontece destrói todas as falsas seguranças da nossa vida gostaria de ser como dizer isto como graças gostaria de ser um pessimista bem comprovado mas sou um pessimista muito mal comprovado porém como me aconteceu o gosto pela atividade de colecionar este tipo de eventos muito raros que só de vez em quando acontecem que nós não podemos encomendar eu quando estava no avião em Lisboa a caminho de Alcinque eu não podia encomendar esta experiência quando eu chegar àquele hotel eu vou encomendar a sensação de realidade eu posso encomendar sauna eu posso encomendar serviços XY mas aqueles segundos de realidade não me posso encomendar são muito raros posso estudar tudo isto mas sinto-me sempre curioso como uma criança curioso respeito de quê? desta ordem misteriosa que nos envolve sempre queridos amigos para além de estudar a história intelectual do assunto gosto de perguntar às pessoas o que foi de mais excepcional o que foi de mais estranho que se passou consigo existe na República da Irlanda um país também muito simpático um provérbio engraçado é este se vires um porco com duas cabeças não digas nada a ninguém a sabedoria deste provérbio irlandês deve ser comum a muitos povos porque é muito difícil que as pessoas falem destas coisas estranhas que de vez em quando batem à porta das suas vidas uma exceção soutor poderá ser o povo de Valon porque no dia 10 de setembro de 1990 às oito e meia da manhã na zona de Alfena este povo assistiu a um raro evento no céu e muitas pessoas ainda falam deste assunto foram publicados textos sobre este assunto e até uma série de televisão lhe dedicou um episódio foi a série que passou na RTP em vários canais da RTP a RTP internacional África etc em encontros imediatos o episódio é o episódio número 1 eu apareço nessa série de televisão da RTP do episódio por sete não é o caso de Alfena é o outro acompanhei a filmagem do pé pergunto-me muitas vezes como olharíamos para a realidade se juntássemos todas as peças deste passou o que se passou na vossa terra de Alfena foi uma minúscula nota de rodapé de quê de quê de uma enciclopédia gigantesca com casos semelhantes quantos casos deste tipo terão já acontecido quantos irão acontecer no futuro e será que aquela experiência de irrealidade que eu tive o elevado privilégio de experimentar em Elcínquia tem alguma coisa a ver com o vosso céu aquilo que em 90 em Alfena seguiu no céu como é que estas coisas se juntam estão separadas fazem parte da mesma categoria nós somos diferentes mas virão sim isto e dirão todos eles este grupo de pessoas fazem parte da coleção de seres humanos nós somos diferentes mas fazemos parte da mesma categoria um fenómeno é diferente do outro mas pergunto eu não farão parte da mesma categoria estou sempre a pensar neste tipo o que se passou em Alfena estou interessado em saber faz parte de que categoria e há muitos anos que procuro dados sobre este assunto aqui há uns tempos 20 anos estava a ler um livro do norte-americano John A. Kill com o título Our Haunted Planet publicado em 1971 e fiquei chocado porque esse americano falava da minha própria cidade em Portugal imaginem a sensação estar a ler um estrangeiro na língua do estrangeiro e ele estar a falar da nossa aldeia eu leio-vos o texto de 1970 de tempos em tempos diz-se o John Kill ondas avançaladoras de calor de uma fonte desconhecida concentram-se em áreas específicas a Figueira da Foz eu sou Figueirense a Figueira da Foz em Portugal sofreu uma dessas misteriosas explosões de calor por dois minutos no dia 6 de junho de 1949 diz o John Kill a temperatura subiu para 158 graus Fahrenheit 158 graus Fahrenheit são 70 graus Celsius centenas de pessoas desmaiaram nas ruas enquanto milhares de galinhas e de patos caíam mortos e o rio Mondego que é o rio da minha infância que eu conheço bem secou repentinamente em vários lugares matando inúmeros peixes queridos amigos do Malongo este texto não é meu é do americano John Kill de 1961 eu estava a ler este americano fiquei tão impressionado por esta história ter passado na minha cidade que eu fui falar com as pessoas de idade que poderiam ter guardado memória desses o que é que diz o John Kill o americano que tudo se passou em dois minutos dois minutos o que é que são dois minutos dois minutos é pouco mais do que isto eu fiquei impressionado eu sabia que não valia a pena ir falar com as pessoas jovens as pessoas jovens não têm memória de nada eu fui para os bancos de jardim falar com as pessoas de idade encontrei uma velhota uma avózinha que me disse oh senhor que está-me a falar disso eu não lembro desse dia nessa altura eu percebi que este americano sabia mais sobre o meu país do que o próprio fiquei impressionado com tudo isto não sei o que mais me impressionou nesta história se um americano saber coisas de uma pequena cidade portuguesa o que seria a cidade da Força de 1940 uma parvónia uma parvónia como é que um americano sabe coisas de uma parvónia portuguesa isto impressionou-me muito mas também impressionou-me muito ter sido tão difícil encontrar pessoas com memória destes dois minutos de um dia de trono se é suspeita terrível que logo se acussou de mim de que outras coisas estranhas estão a acontecer sem que tenhamos consciência delas ao sempre que as possamos registrar foi o suficiente para me deixar muito agora já repararam a experiência de estar a ler um livro estrangeiro e o livro ter meia dúzia de linhas sobre o sítio onde tens os pés eu senti-me novamente em Alcínquia naqueles segundos em que parece que o universo se torna ainda mais misterioso e se a estes eventos queridos amigos juntarmos os que batem à pota da vida das pessoas quantos encontraríamos uma coisa é falar das minhas experiências outra coisa é falar das experiências do senhor americano outra coisa é falar das experiências que já passaram nos anos 40 mas eu não estou agora a falar para as paredes eu estou a falar para pessoas incríveis que também tiveram experiências se colecionássemos todas elas quantas seriam mil duas mil cinco mil qual é o número eu quero um número redondinho eu quero mas não sou capaz de dar tenho esta pergunta os que acontecem aparentemente fora e longe de nós tem algo que ver com os que se passam no âmbito da subjetividade das nossas vidas dê um exemplo Manuel dê um exemplo minha pergunta é esta o senhor americano John Gill diz que na figueira da Foz nos anos 40 num dia de verão aconteceu uma onda de calor de dois minutos eu li isto e pensei onda de calor figueira anos 40 está fora de mim está ali fora agora estou em Valongo se tivesse uma figueira estaria mais próximo é uma coisa fora mas eu agora estou a tentar associar algo diferente a pergunta a pergunta é esta estas coisas que acontecem fora de nós tem alguma coisa a ver com as coisas que acontecem dentro de nós um exemplo um sonho estranho um pesadelo estaremos estaremos rodeados deste tipo de coisas a toda hora ou só acontecem fora de nós e o que dizer daquelas coisas que acontecem nas nossas vidas que moldam essas vidas como se elas fossem feitas de barro sem que suspeitemos sequer de que alguma coisa estranha se está a passar penso queridos amigos naquelas coisas que não é fácil dizer se estão fora de nós se estão dentro de nós por exemplo quando olhamos para o nosso passado encontramos uma espécie de forma uma malha de encontros e desencontros foram as pessoas que se cruzaram connosco que fizeram a nossa vida muitas vezes uma ideia que surgiu a certa altura fez o nosso destino nós às vezes utilizamos aquela palavra cara uma oportunidade ah alguém vem e nos bate nas costas naquele momento feliz da tua vida tu tiveste uma oportunidade eu pergunto-me mas que diabo de coisa é esta então a nossa vida é uma espécie de malha de grande rede de encontros e desencontros umas vezes temos sorte e encontramos pessoas fascinantes mas não posso ir ao norte shopping e fazer a encomenda de encontros de pessoas fascinantes por favor eu gostava de encomendar até setembro o encontro de 50 pessoas fascinantes qual é a boutique no norte shopping que pode vir este tipo de coisas eu às vezes fico desesperado só encontra pessoas desinteressantes mas se calhar o desinteressante sou eu eu gostava tanto porque sei que gale o dia quando encontro uma pessoa interessante eu quero dizer das ideias há momentos de desespero estou a escrever os meus livros eu imploro aos chefes por favor uma boa ideia eu sou um rapaz dá-me uma boa ideia e o diabo da boa ideia nunca aparece fica a pensar mas que injustiça é esta há escritores que a toda hora têm magníficas ideias uma boa ideia nunca me aparece e oportunidades eu gostava tanto de ter uma oportunidade eu não sei muito bem o que é uma oportunidade se aparecesse oportunidade o que é que eu dizia então você vai até aqui então você aqui é a oportunidade eu não sei o que é a oportunidade mas eu pergunto-me quando olho para aquilo que está atrás das minhas costas como é que se chama chama-se passado eu olho e a minha vida parece uma coleção de encontros e desencontros eu gostava tanto de saber se isto é uma coisa que está fora ao modo daquilo que em Alphine se viu em 1990 não passa pela cabeça de ninguém dizer que o povo do valor viu aquelas coisas do céu dentro de si onde é que estavam as coisas? estavam no céu estavam ali fora mas os encontros e desencontros que moldam a nossa vida estão fora de nós ou estão dentro de nós eu não consigo responder tanta coisa que eu gostava de saber responder tentarei Paulo em Paulo presumo queridos amigos que todos nós gostaríamos de ter essas vidas ricas com encontros interessantes porque sabemos que as pessoas inteligentes compreendem isto estes encontros fazem toda a diferença se não encontrarmos ninguém interessante as nossas vidas ficam pobres e acabamos por morrer de tédio porque só encontramos os nossos próprios gostos e desejos é como se vivêssemos num espelho de religião o que é que está no espelho? só estamos nós é o pior espelho em que podemos mirar só nos veríamos a nós mesmos é claro onde estão as tais pessoas interessantes poderiam estar as oportunidades com as grandes ideias bastaria apenas uma grande ideia só uma e não só para ter 500 só uma boa ideia para a nossa vida ser incrivelmente diferente não somos ingênuos e tudo isto parece ter uma sombra a acompanhá-lo porque ao lado das coisas boas como pessoas ideias e oportunidades também temos os lados terríveis da vida acidentes e má sorte sabemos que algo acontecerá quando olhamos o futuro não sabemos o que será isso mas quando olhamos para o passado parece que há a tal forma já concretizada nós somos essa forma temos alegria pensando que as coisas estão na nossa mão mas do ponto de vista dessa forma do passado compreendemos que nada alguma vez esteve de facto na nossa mão aconteceram coisas nascemos tivemos os nossos amigos coisas boas e coisas más mas nada parece que dependeu fundamentalmente de nós se olharmos para o assunto deste ponto de vista parece que a nossa vida fica cheia de mistério parece que só não temos o mistério quando acreditamos falsamente que somos donos da nossa vida mas quando reparamos que tudo nunca dependeu de nós o ponto de vista altera-se ou seja por exemplo algo só se erraba olha agora estás a dizer a estas pessoas falando as tuas ideias eu direi eu não sei mas são mesmo as minhas ideias eu acho que nunca fiz nada na vida absolutamente nada há uns livritos que tem o meu nome mas fui eu que fiz não eu estava ali não é estava ali confortável acho que e de repente veio uma ideia eu posso dizer que a ideia é minha e naqueles fenómenos de amor eu estava ali na esquina de uma rua e de repente passou uma senhora bonita apaixonei-me eu posso dizer que o amor é meu ou foi aquilo que me aconteceu eu nunca fiz nada na vida eu poderei fazer este teatro estava um copo eu vou empurrar um copo vocês poderão dizer oh meu Deus tu és muito bom tu és o melhor empurrador de copos do planeta tu sabes empurrar um copo mas eu para empurrar um copo tive que ter a ideia de empurrar um copo a ideia teve que me vir será que eu fiz mesmo isto ou eu estava aqui e de repente foi uma ideia de empurrar copos vivo com esta dúvida será que alguma vez não apenas eu mas nós fizemos alguma coisa na vida ou tudo aquilo que tem o nosso nome do fato como nós fizemos estávamos ali e de repente veio-nos a situação e empurramos o copo mas do fato nunca fizemos o outro será que amámos alguma vez alguém nós somos tão tão proprietários que dizemos eu tenho sentimentos por ti este o meu amor dizemos isto como se estivéssemos a descrever um automóvel tenho-te uma coisa são as minhas emoções por ti mas quem é que manda nas emoções nós não conseguimos comprar emoções é aquilo que nos vem a certa altura ideias opções decisões eu às vezes vou ao supermercado e vou por exemplo comprar dentífrico e vou ao supermercado e está ali a estante com as máquinas dentífricas eu ponho-me à frente a estante e quero comprar dentífrico para levar a boca e o que é que se passa eu estou ali mas vai ser peço ao dente ou colgueita estou ali e depois passa-se algo vem-me a ideia de ah hoje vai ser esta máquina e mete a pasta dos dentes do carrito e a ponte é a caixa e eu nunca fiz nada eu nunca comprei um dentífrico eu estava lá e depois vem-me a decisão e isto está sempre a acontecer na nossa vida nós dizemos essas barbaridades eu sou livre e vou votar no partido político eu gostava de saber como é que alguém pode votar no que é que seja a pessoa vai para lá e depois vem-me a decisão ah claro vou fazer a cruzinha aqui tenho esta ideia que o mundo é de tal forma misterioso que nós nunca fizemos nada nós estamos nos sítios mas as sensações que temos também não somos nós que as fizemos as emoções que nos tomam e afaçalam também não somos nós que mandamos fazer as emoções você disse oportunidades quem é que é capaz de mandar fazer uma oportunidade eu não sei qual é a fábrica que faz oportunidades como escritor preciso de boas ideias para livros qual é a boutique que eu posso visitar para comprar uma boa ideia eu deixo 500 euros e digo estão aqui 500 euros dê-me uma boa ideia não a vida humana tem este equívoco fundamental andamos a dizer uns aos outros que somos magníficos medalha de ouro no meu peito empurradores de copos você sou Manuel Crap você merece medalha de ouro na arte de empurrar copos pessoalmente eu estou aqui a medalha mas de facto nós não somos os empurradores de copos nós somos o que? nós somos os copos estamos sempre a ser empurrados por alguma coisa por uma emoção por uma ideia por uma moda por 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 eu já não tenho dedos eu vou precisar dos vossos dedos há sempre alguma coisa que te empurrou aqui mas nós como não aguentamos este pesadelo dizemos ao mundo eu sou tão bom empurrador de copos que mereço uma medalha de ouro se calhar até um prémio Nobel o prémio Nobel de empurradores de copos não há forma de escapar só sem dizer mas não estás fundamentalmente em rampa eu sou capaz de fazer qualquer coisa sem estar à espera que me venha a decisão eu direi eu devo ter aqui um dinheiro eu pago para ver atrevam-se a dizer que isto não é verdade há qualquer coisa de fundamentalmente estranho na nossa vida as filosofias as ciências as religiões o que é que fazem? mentem-nos a toda hora vem dizer que nós somos muito bons a fazer cidades a fazer leis a fazer móveis a fazer tecnologia é sempre o peito à espera de uma medalha de ordem empurrador de copos mas de onde é que vêm as ideias? não sei de onde é que vêm vêm a certa altura de onde é que vem o amor que dá sentido à vida? de onde é que vem o amor? não sei de onde é que vem o amor ninguém pode forçar o amor mas alguém pode forçar uma boa ideia eu ordeno-te que me desse uma boa ideia ordeno o que quiseres a ideia não depende de ti e as pessoas que não têm pão sobre a mesa eu quero a oportunidade de pão sobre a mesa para tratar da minha família não está o nosso alcance 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 disse-vos sou o maior pessimista e no entanto tem-lhe sempre um sorriso mas não está ao nosso alcance fazer qualquer coisa diferente a menos é claro que tudo isto seja falso e que eu esteja totalmente enganado queridos amigos deixa-me terminar a expressão pública do meu pensamento pela parte que me toca eu gostaria de descobrir o truque que pudesse como dizer como é que se diz em Portugal o truque para dar um jeitinho para que a sorte do jogo fique a nosso favor é isso que nós queremos quando temos problemas na vida queremos dar um jeitinho para os problemas desaparecerem quando não temos emprego queremos dar um jeitinho para ter emprego quando não temos boas ideias dar um jeitinho para ter boas ideias somos procuradores de jeitinhos e eu gostava de encontrar o truque para desaverecer com jeitinho a minha vidinha desinteressante mas a minha vidinha e porque não a vossa vida na vida de cada um ter sorte é o que mais nos interessa é aquela pergunta que logo de manhã ainda antes de tomarmos um pequeno almoço fica é bater na nossa cabeça o que é que posso fazer para conseguir uma vantagem as pessoas têm estes desejos porque consideram que poderão fazer escolhas nas suas vidas poderão seguir por um caminho e não por outro caminho e que tudo bem vistas as coisas depende delas que pessoas incríveis existem no mundo que se acreditam que a vida depende delas temos países inteiros e ordens jurídicas que dependem destas crenças mas estas crenças não têm fundamento reparem como é fascinante ver as coisas deste ponto de vista estamos sempre a dizer que somos responsáveis pela nossa vida pelas nossas decisões pelas nossas escolhas tudo sobre os nossos tu és responsável tu és responsável tu és responsável depois quando pedimos a alguém que gosta de pensar demonstra lá que és responsável não tem fundamento nós não somos responsáveis por nada não sei se já repararam somos os seres mais irresponsáveis debaixo do sol como não aguentamos este excesso de liberdade parece que andamos sempre à procura de umas grandes mãos para moldar a nossa vida para nos dizer como se fossem letreiros das portas é proibido passar nós olhamos para o letreiro e ficamos satisfeitos já para onde já não vou isto auxilia a nossa vida mas de facto nós podemos passar por qualquer porta mas não temos a intelectuais que nos falam disso boa parte dos nossos intelectuais falam-nos das portas fechadas não vais por aí não tentes investigar este assunto não é coisa para ti há outros mais inteligentes para explorar esses enigmas os nossos intelectuais são desconformistas não nos querem abrir portas querem fechar portas para termos vidas de presépio um dos presépios portugueses antigos vidas pequeninas de figurinhas pequeninas vidas do tamanho do céu quem é que nos propõe vidas do tamanho do céu queridos amigos prometi concluir a expressão do meu pensamento estas pessoas as razões de quem eu estou a falar não perderam um minuto das suas vidas a contemplar aquilo que está atrás das suas costas aquela forma em que elas ficaram já funcionalizadas vivem com o otimismo muito infantil de que poderão escolher as suas vidas as razões que me levam a pensar de forma diferente já as apresentei para conduzirmos a nossa vida para os objetivos que a certa altura vão aparecendo no horizonte temos de esperar que nos venha a ideia de o fazer temos de esperar que nos venha o desejo de começar a fazer fiz várias vezes paralelos com o amor nada como o amor pode ser forçado não podemos encomendar uma paixão intensa quando nos acontece a paixão intensa somos vítimas de uma tempestade que dá a cabo o nosso isto a respeito de amor e paixão e a respeito da mais banal das decisões é a mesma coisa a mais banal das decisões implica que nos venha a ideia de fazer qualquer coisa o problema é que vir a tal ideia é coisa que nunca depende de nós podemos ir às compras podemos fazer um móvel podemos escrever um livro podemos fundar uma empresa mas não o poderemos fazer sem que nos venha a ideia de ir às compras ou a ideia de fazer um móvel ou de escrever um livro ou de fundar uma empresa depois de a ideia chegar poderemos fazer muitas coisas mas sem a ideia não nos acontece ter a iniciativa de fazer o que quer que seja é claro muitas pessoas tentaram promover encontros felizes com aquilo que nós queremos por exemplo com boas ideias mas essas pessoas não compreenderam que tudo o que somos e tudo o que temos vou dizer de Zagueiro nos acontece nos visita a ideia que me veio que não poderei dizer que é a minha é de que tudo o que se passa connosco é emprestado tudo é emprestado a vida é emprestada o tempo que temos para viver é emprestado o espaço que o nosso corpo ocupa é emprestado as ideias que de vez em quando surgem na nossa cabeça também não fomos nós que as fizemos também são emprestadas os encontros e desencontros que mencionei há pouco alguém pode dizer eu na minha vida só quero encontros felizes os encontros também são emprestados é tudo emprestado mesmo o azar é emprestado tudo vem em última análise queridos amigos de fora fora onde é que está o fora está aqui temos a nossa tela que está fora vem de fora a nossa inteligência revolta-se contra isto mas como é evidente para se revoltar também precisa que lhe venha a ideia e o desejo de se revoltar e voltamos ao mesmo não há forma de sair se vocês disserem do fim Manuel não concordo com nada do que disseste para dizer isto também tem que nos vir a Itália não eu não aceito a esta voltamos ao mesmo atrevam-se a dizer a revolta nunca será nossa é um teatro simpático que fazemos de vez em quando é como as crianças mimadas dizem a mamãe eu agora não quero comer a sopa é uma revoltazinha infantil poderá vir ou não vir a boa ideia ou a revolta ou a decisão não depende de nós umas coisas acontecerão muitas não acontecerão e no fim quem ganha é como no casino no fim ganha o casino da vida no fim queridos amigos nós seremos levados para sempre nós nunca iremos ganhar este jogo estamos aqui somos chocados somos empurrados de um lado para o outro o casino vai ganhar nós nunca iremos ganhar o que quer que seja vamos ser levados para uma cama fria com sete palmos de terra para sempre gostava de saber como é que alguém é capaz de ser feliz nesta situação somos condenados a viver muitas pessoas dizem-se pessimistas eu acabei de dizer que são pessimistas mas tenham secretamente a esperança de que mude a sorte do jogo das suas vidas porque olham para o que são do ponto de vista daquilo que fazem como as pessoas têm muita energia e são capazes de agir confundem essa energia com os constrangimentos da vida ora o meu pessimismo é diferente eu sou a pessoa mais pessimista da humanidade não se trata de agir eu gosto dos verbos ligados à ação escrever o livro é a minha vida há pessoas ou o sotor é jurista é salvar bancos eu sinto na vida de outras pessoas infelizmente não é da minha fazer bolos de chocolate é um verbo de ação fazer tocar violino é um verbo de ação é tocar violino trata-se de estarmos na mais perfeita das prisões não há ação não há tocar violino não há fazer bolo de chocolate que possa deitar abaixo a mais perfeita das prisões qual é a mais perfeita das prisões é esta é a prisão da vida e a nossa vida é uma prisão de tal forma perfeita que não tem saída não podemos sair porquê? porque a vida está no ser e fora do ser não há nada como é que nós poderemos entrar no nada se o nada não existe? a nossa prisão chama-se super penitenciária do ser foi identificada pela primeira vez no século 5 a.C. por um grego cujo nome conhecemos estamos tanto tempo depois há 26 séculos que conhecemos a nossa prisão e que sabemos que não podemos fugir dela como não podemos fugir desta prisão o que é que está ao nosso alcance fazer? eu penso que a resposta não é difícil Manuel dizem este todo de valor o que é que está ao alcance deles eu vou dizer se alguém tiver esta preocupação agora tem a resposta o que é que está ao nosso alcance Manuel? o que é que está ao nosso alcance? está isto a vida é entretenimento tens que ocupar o tempo livre tu disseste empurrar copos uns empurram copos e tocam violinos outros empurram garrafas e escrevem livros outros empurram pires e orientam empresas o nosso assunto é entretenimento porque a vida é emprestada e vamos ser levados um destes dias o que é que está ao nosso alcance? empurrar coisinhas empresas livros canetas computadores este tipo de coisas só está isto ao nosso alcance Manuel não estará ao nosso alcance dizer eu quero saltar daqui para fora não está ao nosso alcance não há forma de sair se eu estiver aqui a situação é exatamente a mesma de estar ali se eu vier para aqui é exatamente a mesma Manuel vai para LA Califórnia eu vou até a Califórnia a prisão continua não há forma de sair Manuel dobra os joelhos e ora a Deus mas como é que estar no chão a orar vai melhorar a tua prisão vai ser outras ideias passar outro tempo em última análise nós não podemos sair da prisão Manuel deixa-te de coisas és muito sofisticado depois do jantar liga a televisão e vê muitos programas americanos vais-te entreter não vais pensar nestas coisas difíceis talvez esteja a melhor coisa a fazer a melhor vida é a vida superficial e ir às compras e não pensar muito neste tipo de assuntos porque quando pensamos neste tipo de assuntos percebemos que não tem nada de bom estar vivo é uma prisão insuportável a menos que estejam errados queridos amigos não podemos fugir só podemos entreter-nos passar um bom tempo fazendo isto ou aquilo depende da personalidade de cada um eu pessoalmente gosto de bibliotecas outros gostam de ir à pesca não podemos fazer mais nada é só isto a história com maiúscula que é a maior coleção de assuntos humanos parece oferecer-nos o espetáculo incrível da criatividade humana já ouvi aquelas pessoas que são otimistas até mais não dizer este tipo de coisas mas no final onde é que foram parar as pessoas criativas onde é que elas estão também foram levadas toda a gente será levada ser pessimista ser criativo ser crente ser ateus desculpem como o povo português é igual ao litro tanto faz você não gosta de azul venha de preto não gosta de preto venha de verde entretemo-nos com estas coisinhas sem interesse nenhum porque não somos capazes de ver o diabo da prisão e da prisão nunca seremos capazes de sair nada podemos fazer se alguém dissesse isto que nada podemos fazer que é um discurso pessimista não aqui nesta terra abençoada de Valongo mas na distante América eu se estivesse ao lado desse americano diria mas porquê estás a ser tão pessimista tu podes fazer qualquer coisa estás aqui em Los Angeles olha porque é que não vais até Valongo beber um bom café no tropical expresso este americano diria mas se calhar a minha vida vai ter sentido estou eu aqui em Lake California a pensar nestes assuntos que são difíceis mas se seguir a sua sugestão vou beber um bom café como é que tu disseste eu sou americano a Valongo eu vou beber um bom café em Valongo nós acreditamos neste tipo de coisas alguém vem e diz agora dica-te à pintura não gostas de café ou de música clássica não gostas de música clássica escreve um romance a nossa vida é uma quantidade incrível de sugestões deste tipo no final não vai lá é absolutamente indiferente talvez fosse bom termos o que é que acha um plano B se calhar o meu plano A é muito pessimista não haverá um plano B se perguntarmos às pessoas há plano B não há plano B elas dirão a palavra serpentina qual é a palavra serpentina é a palavra que parece por S parece uma serpente é a palavra sentido Manuel destas coisas o importante da vida é ter sentido da vida as pessoas vão sempre dizer essas coisas simpáticas sentido da vida para que é sentido da vida são os melhores discursos que poderemos ouvir o discurso sobre o sentido de vida há sempre queridos amigos algum bravo missionário do otimismo a falar no estudiado do sentido de uma vida emprestada até ao tutão gostam muito dessa problemática gostam muito dessa música sincónica escrevem livros sobre isso e depois morrem todos o sentido ou a falta de sentido não lhes valeu coisa nenhuma mas se me perguntarem você também tem um plano B para o seu pessimismo ainda ninguém me perguntou este povo de Valum é muito duro eu gostava tanto uma perguntazinha simpática talvez daqui a 5 minutos imaginando que alguém de Valum me pede um plano B para voltarmos ao plano B eu direi o seguinte como já se compreendeu queridos amigos não tenho mérito a alguns porque esta ideia do plano B foi uma ideia que me veio sem eu saber muito bem porquê veio-me ponto final posso concretizá-la talvez assim se tudo nos veio de fora seria bom sabermos mais sobre o sítio de onde vem aquilo que vem de fora posso ser nisso sítio porque é que não utiliza uma palavra mais poética a fonte não é fonte qual é a fonte disso que nos vem de fora qual é a fonte apostamos a falar de ideias qual é a fonte das ideias há pouco estamos a falar da sorte na vida qual é a fonte da sorte há pouco dizer aquela palavra sofisticada oportunidade qual é a fonte da oportunidade de onde é que vêm essas coisas os romancistas os escritores estão sempre atormentados qual é o sítio do mundo que tem a fonte de todas as boas ideias portugues terá que eu posso ir lá desde os gregos nós inventámos a fonte de Castália os gregos diziam é uma fonte chama-se Castália é de lá que promenam todas as ideias eu nunca descobri onde é que está Castália mas eles acreditavam nisto é aqui que voltamos à cidade finlandesa de Helsínquia do início desta reflexão é aqui que voltamos sou doutor ao caso da banheira do hotel de Helsínquia em casos como estes por momentos muito rápidos uma senhora incrível que eu li há uns anos dizia que estes momentos são momentos de transcendência contactamos com essa fonte da vida pessimismo e otimismo alegria e tristeza só tem sentido do nosso lado da realidade o lado que eu estou aqui a simbolizar pelas certezas acerca do que é uma banheira para tomarmos banho como aquela certeza que eu tinha quando cheguei à cidade de Helsínquia tudo se joga na banheira que deveria estar e por vezes não está se nos aproximarmos dessas situações finlandesas tudo se altera e muitas pessoas ao longo dos séculos tentaram fazer isso estarem mais próximas daquela sensação da realidade altruça aquilo que eu senti naquele quarto de hotel em Helsínquia oh manão se calhar não estás de boa cabeça estás a dizer a este ponto de Valongo que o plano B inclui caminhos possíveis para bebermos a água dessa fonte especial a fonte da sorte na vida a fonte das boas ideias a fonte dos encontros magníficos com outras pessoas há um plano B e se és não há plano B e se és que és um meio pessimista haverá plano B C D todas as letras do alfabeto a resposta é que muita gente sempre procurou esses caminhos por exemplo muitas pessoas ao longo de milénios tentaram beber da água dessa fonte muitas foram apodadas de voluntaristas mas o que as movia não era o desejo ou o ego mas a suspeita de que o universo só se entrega é quem se entrega a ele é como o amor só temos amor quando nos entregamos ao amor o grande escritor alemão Ernst Junger foi voluntário para todos os conflitos militares da sua época ele aliás saiu de casa aos 8 anos deixou a Alemanha foi para a legião estrangeira no sul de França há uma guerra eu quero estar aqui na frente de combate ele dizia que era o melhor sítio para se estar no planeta e queria estar sempre na frente de combate porque o universo nesses sítios parece elástico quando estamos nesses sítios parece que a realidade não está sólida é elástica muda de forma outras pessoas tentaram o caminho da negação onde está algo da vida retiraram isso por exemplo na nossa terra portuguesa milhares de pessoas no tempo dos nossos avós seguiram o caminho da negação por exemplo o jejum não comer todos os dias há aqui comida mas o que é que diz o crente eu não quero eu não vou comer mas o que é que as pessoas queriam fazer com isto era o caminho da negação há caminhos de coragem há caminhos de negação há caminhos químicos há muitos caminhos não orienta a mesma coisa uns dizem tu só vais conseguir qualquer coisa no caminho da oração outros dizem precisas tirar um curso segue o caminho do pensamento outros dizem tu tens que expressar a tua personalidade segue o caminho da arte do outro lado da nossa bonita península ibérica estamos deste lado do mundo do outro lado na catalunha há um ensaista chamado António Paulo que até tentou fazer uma pequena enciclopédia dos modos de fugirmos do mundo é um livro muito engraçado publicado no primeiro ano da pandemia em 2020 com o título vou dizer em espanhol manual de escapoloria teoria e prática de la huila del mundo o manual da ciência de escapar do mundo a escapologia ela inventou uma nova ciência técnicas para saltarmos daqui para agora há como se vê muitos caminhos mas é possível que sejam apenas versões para nos entretermos a forços alimentamos a esperança de que algum caminho nos fará sair mas isso de facto nunca acontece divertimos-nos muito escrevemos livros sobre isso e nunca saímos porque a prisão é infinita seja como for queridos amigos há muitas coisas interessantes a acontecer dos dois lados da vida como se a vida humana a nossa não estou a falar de marcianos é da nossa como se a vida humana fosse um lago temos a superfície do lago onde estamos agora e temos o fundo do lago onde também estão as nossas raízes por uma ignorância que nunca consegui vencer não tenho a certeza em que lado estou agora mas queridos amigos como sei que a terra de Valongo foi abençoada pelo privilégio de um acontecimento excepcional estou certo de que a minha ignorância irá ser simpaticamente auxiliada por todos vós durante o nosso soltor isto é para si grande conversa muito obrigado aplausos